Bom dia pessoal, sejam todos bem vindos ao meu canal, hoje nós vamos falar sobre 15 raças de cachorro para crianças, olha só gente como esse animal é tão dócil, olha só como é que ele fica nos braços do dono. E a outra menina fazendo carinho, olha, eles são um tipo de animais que são dócil, são muito carinhosos, né, não só para nós adultos, mas sim também para crianças também, entendeu pessoal? Olha o animal com carisma, forte, protetor de babá também, olha só gente como é que a dona dá o carinho ao seu bichinho, gente. Olha só gente, o amor entre a dona e o seu cachorro, olha, o cachorro é assim pessoal, se você expressa o amor a ele, se você expressa o carinho, a atenção, ele vai expressar também a mesma forma. Olha só, pessoal, olha lá a dona ensinando ele, olha, tá brincando com ele, olha, então pessoal, separei essas raças aqui de cachorro para vocês verem que são os animais dócils, né, olha só, um casal passeando com seu cachorro, olha, na praia. Olha lá que lindo, gente, olha só, viu, deu um ombro de cortar ele para ele comer, olha, olha lá carinho, gente, por isso que eu falo pessoal, cuide dos seus bichinhos em casa, preserve ele em casa, porque eles são os melhores donos, né, e eles são também os melhores amigos para a gente, né pessoal? Olha só gente, coisa mais linda, coisa envolvente entre os donos e o cachorro, gente, coisa de, uma coisa sem explicação, né pessoal, o carinho, o jeito que eles cuidam, né, eu acho muito lindo, muito lindo mesmo, galera, muito bonito. Que vocês, crianças, um animal também dócil, também carinhoso, adequado para as crianças, gente, adequados, e são protetor, olha só gente, que lindo, a menina tirando foto do cachorro, olha só gente, como é que é o animalzinho tão dócil, olha isso aí, gente, olha também, meu Deus. Olha lá, o dono está escrevendo e ele está ali pertinho, para ele ficar por dentro da novidade ali, olha, onde está o dono. Ah, deitou, a cabecinha, olha gente, como é que gosta de carinho, gente, não tem como nem amar, né, gente, uma coisinha tão bonitinha dessa, né pessoal? Olha só gente, que fofo, olha esse, gente, essa raça é conhecida mais como aquela raça daquele cachorro pequenininho, né, que tem aquele nariz longo, né, é um animal também dócil, também, um animal adequado para ser criado em casa, gente, apartamento, entendeu pessoal? Olha só, olha só esses dois também, adequado para ficar em casa, né, proteger sua casa, cuidar de vocês, cuidar dos seus filhos, olha só gente, oh meu Deus, olha só gente, adoro um carinho, olha, muito lindo mesmo, né galera pessoal? Olha só, olha só, a menina está brincando com ele, olha, olha só a intensidade que ela brinca com ele e ele gosta, gente, o cachorro é assim, gente, ele, se você retribui amor para ele, ele vai retribuir amor para vocês também pessoal, um amor, um amor entre a dona e seu cachorro pessoal, Olha só, é uma coisa muito linda, muito linda mesmo, olha só gente, como é que ele gosta de carinho, olha